Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações sugeridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo português afirmou que 116 dos 278 conselhos de Portugal continental estão em risco elevado ou muito elevado de incidência de Covid-19. São aplicadas assim medidas mais restritivas, inclusive dever de recolhimento entre as 23 e as 5 horas. Esta semana não são alteradas nenhumas regras e o que acontece é que a pandemia é controlada pela eficácia da matriz, pelo cumprimento das regras da matriz e temos hoje 116 conselhos em risco elevado e muito elevado, ou seja, conselhos onde os testes, por exemplo, são obrigatórios para entrar no interior dos restaurantes. Eram 90 na semana anterior. Na próxima terça-feira existirá a reunião do Infarmed. Em função daquilo que os especialistas lá disserem, o governo tomará decisões na próxima quinta-feira. O governo português anunciou que a rede do ensino de português no estrangeiro terá mais professores e alunos no próximo ano letivo. Contará com a distribuição maciça de computadores e conteúdos educativos atualizados aos estudantes e aos docentes. A perspectiva para o próximo ano letivo é de consolidação, como disse, com ajustamentos menores, aqui ou ali. Por exemplo, na negociação dos protocolos com as escolas de ensino superior, há protocolos que não renovaremos. Pelo contrário, há novos protocolos que entrarão em funcionamento. Portanto, no seu conjunto, nós teremos tipicamente consolidação com um pequeno aumento no que diz respeito ao ensino básico e secundário. Serão 320 os horários disponíveis para o próximo ano letivo. Isto significa que mais de mil escolas serão cobertas em 750 localidades diferentes por professores afetos ao Instituto Camões e trabalhando na rede. Continuará a desenvolver-se o nosso apoio à chamada rede paralela. Portanto, há escolas que beneficiam do apoio do Camões, por exemplo, nos Estados Unidos. E no que diz respeito ao ensino superior, haverá crescimento do número de cátedras, haverá crescimento do número de centros de língua portuguesa e, em geral, haverá uma consolidação dos leitorados e dos protocolos com instituições de ensino superior. O grande avanço que marcará não só o ano letivo próximo, 2021-2022, como também o seguinte, 2022-2023, é uma espécie de atualização sistemática da rede de ensino português no estrangeiro, básico e secundário ou superior, com tecnologias e equipamentos digitais. Tecnologias digitais e equipamentos que passam por um programa de distribuição maciça de pequenos computadores pelos alunos e de computadores pelos professores, com os respectivos programas educativos, e também pela digitalização sistemática do acervo do Camões, com interesse cultural ou pedagógico, para ficar disponível a todos em qualquer ponto do mundo, em qualquer hora. E vamos também equipar sistematicamente todos os centros culturais portugueses no estrangeiro e os centros de língua portuguesa com sistemas de tradução e sistemas informáticos que modernizem esses nossos equipamentos e que, portanto, facilitem o acesso à cultura e aos materiais pedagógicos e educativos. Eu diria que esse é o grande esforço dos próximos dois anos, para o qual dispomos de uma verba no plano de recuperação e resiliência, na ordem dos 23 milhões de euros. Em Portugal, separadoras florestais protestaram junto ao Ministério do Ambiente para exigir o reconhecimento da carreira e a redução da precariedade. Esta greve está a ter um impacto enorme, como podemos imaginar. 85% de todos os sapadores florestais é um bom número de profissionais que estão parados e que pode ocorrer a qualquer momento um incêndio, um problema qualquer que seja preciso a presença deles. E por isso o impacto é muito grande. O sindicato está muito satisfeito com esta greve. Penso que esta greve não passará despercebida ao seu Ministro, que vai ter que refletir sobre isto, porque, não sei, ainda não sei, o Secretariado Nacional irá decidir se, para a semana, estaremos cá outra vez. E depois não é dois dias, pode ser mais uns dias. Porque eles estão dispostos a isso. E por isso o impacto que vamos ter, enfim, só depois, só depois da greve que podemos ver realmente o que é que aconteceu. Ou até nos contactos. Uma avaliação mais formalizada. Mas se pretende negociar, já agora permita-me, eu acho que o Ministério quer negociar. Porque nós combinámos, a partir de setembro, constituir um grupo de trabalho entre o sindicato, entidades patronais e Ministério, trabalharmos neste processo. Bom, mas isto foi uma promessa que eu espero que o Sr. Secretário, como gente de bem, cumpra. E nós estamos disponíveis para discutir todos os dias, de manhã à noite, o problema destes trabalhadores, que não é pequeno. Nós, já referimos isso, que as formas de luta a adotar, caso esta greve e esta concentração não resulte naquilo que nós esperámos, o mais lógico seria, de facto, o Sr. Ministro que nos ouviu, ou se não nos ouviu, alguém ouviu e já transmitiu, que nos recebesse e que considerasse a possibilidade de fazermos algumas reuniões com vista a desbloquear esta situação. Que é uma situação de toda a justiça. Estes trabalhadores trabalham, mulheres e homens que andam com motorraçadoras e motosserras, todo ano a trabalhar, mereciam algum respeito. E mereciam o respeito do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado terem aproximado da janela, pelo menos darem uma olhadela para o que está aqui a passar. O secretário-geral da Federação Nacional de Professores de Portugal anunciou a convocação de uma manifestação nacional no dia 5 de outubro, em Lisboa. Esta é a data em que se assinala o Dia Mundial do Professor. A FENPROF promoverá a mobilização para que, 5 de outubro, Dia Mundial do Professor, menos de um mês depois das aulas começarem e a 10 dias da proposta de orçamento do Estado do Governo ser apresentada na Assembleia da República, A FENPROF promoverá a mobilização para que este seja um dia de grande afirmação dos professores na rua em defesa da sua profissão e da educação pública. O azeite de trânsito de montes de Portugal está a ter o melhor ano de sempre, com um aumento da procura. As organizações do setor atribuem as alterações dos hábitos dos consumidores resultantes dos confinamentos O azeite de trás dos montes está a ter o melhor ano de sempre, com um aumento da procura que as organizações do setor atribuem às alterações dos hábitos dos consumidores. O confinamento, ao que parece, favoreceu o consumo de produtos nacionais e mais saudáveis. As pessoas estavam em casa e como estavam em casa tinham tempo para cozinhar, tinham tempo para se preocupar com a saúde e escolhiam os melhores produtos. Quando nós estamos na rua, muitas vezes andamos a correr, a vida é uma záfama e comemos uma bucha aqui, uma coisinha ali, não é a mesma coisa. As pessoas ao ficaram confinados e ficam em casa acabam por comer melhor e acabam por escolher produtos de mais qualidade. Luís Rodrigues acredita que é a qualidade do azeite de trás montanho que o torna a prova de crises. A cooperativa de Macedo de Cavaleiros também beneficiou do aumento de 6% da procura mundial de azeite desde o início da pandemia da Covid-19. Nós nunca temos problemas de vender. Graças a Deus, não temos problemas de vender. Eu sei que neste momento, se quisesse ter azeite nenhum, não tinha. E eu acho que isso reflete-se a toda a região norte. Os azeites de qualidade têm sempre venda. Enquanto os agricultores produzirem azeite de qualidade, a venda está garantida. Também a Casa Aragão acredita que é a qualidade do azeite que o salvou durante a pandemia. Inovações como o azeite em pó ajudaram a que a empresa registasse um aumento de vendas de 23% entre 2019 e 2020. Em abril deste ano, a faturação já tinha ultrapassado os 1,7 milhões de euros, um aumento de 25% em relação a todo o ano anterior. Tínhamos receio de apanharmos o vírus e tínhamos um receio de as vendas caírem e digamos que não haver condições para o agricultor se aguentar na sua atividade. Era uma preocupação grande. Mas de facto não foi isso que aconteceu. Na cooperativa, a pandemia acaba por ser o menor dos problemas. Eu sou um randonista há 20 tal anos e a minha média dos 1.700 sócios que temos é mais de 60 anos, isso quer dizer alguma coisa. Ou nós arranjamos maneira dos nossos governantes darem apoio e fixarmos os jovens na agricultura e entre as montes, ou até não vale a pena andar a pagar-nos para modernizar lagares nem estruturas. Porque senão, quando houver abandono, não há produto. Isto mete mais receio do que a própria pandemia, suponho. Muito mais. O azeite de Trás-os-Montes é um produto com denominação de origem protegida pela União Europeia desde 1996 e, segundo as organizações do setor, gera cerca de 30 milhões de euros para a economia nacional. O crescimento em plena pandemia leva os produtores a pedir mais apoio ao Estado para que o setor rejuvenesça e continue a demonstrar-se imune às piores crises mundiais. O artista chinês Ai Weiwei acredita que a humanidade vai ser capaz de viver para lá das ambições autoritárias. Disse ainda que vai continuar a usar a sua voz para denunciar abusos. O artista chinês Ai Weiwei tem de passar pelo arvoredo de Serralves para chegar à sua mais recente obra, uma réplica de ferro de uma árvore com 31 metros de altura, chamada Piqui Vinagreiro. A instalação exigiu o cumprimento de várias normas de engenharia, com particular atenção às fundações e resistência ao vento. Para o artista radicado há dois anos em Montemoro Novo, as complicações decorrentes do trabalho chegam até a ser o elemento mais importante do processo artístico. A dificuldade do trabalho de Ai Weiwei traduz-se ainda no esforço que implica ser chinês e dissidente político e querer oferecer uma perspectiva própria sobre o país natal à distância e em plena pandemia. As pessoas que precisam ter um poder, elas possam ter esperança e os adquisitações. As pessoas que precisam ter esperanças, elas possam ter esperanças, porque elas possam ter esperanças ou uma situação de esperança. As pessoas que precisam ter esperanças, ou uma situação de esperança. Então, respeito a vida. E nunca esqueçam! That means we have to understand we come from a long way. You know, generations of people make an effort for we become who we are today. And we also make an effort for the next generation, you know, to demand certain values, to establish certain values, to say, hey, you cannot touch it. This is the most precious thing we care about. The struggle for freedom. You are not free unless you make a struggle. So don't believe people telling you you are free. That's a lie. That's the biggest modern lie. If you never made effort, you're never free. Isilado desde 2015, Ai Weiwei vai inaugurar esta semana a exposição Entrelaçar no Museu de Serralvos. A mostra vai estar aberta ao público até fevereiro de 2022. O Museu da Língua Portuguesa em São Paulo foi reconstruído após o incêndio em 2015. O incêndio destruiu dois terços das estruturas do edifício e provocou a morte de um bombeiro. O museu reabre ao público em 31 de julho. A reabertura do Museu da Língua Portuguesa, instalado na capital paulista, será no dia 31 de julho. A estrutura sofreu um incêndio de grandes proporções em 21 de dezembro de 2015 e teve que ser completamente reformada. Além do conteúdo das exposições, que foi revisto e ampliado, o prédio contará com um novo terraço com vista para o jardim da luz. Tem vista igualmente para a Torre do Relógio e instalações de reforço da segurança contra incêndio. Foi um choque muito grande, foi uma perda muito grande. Mas, de qualquer forma, deu a gente a possibilidade de repensar esse museu, o que é uma oportunidade única. E a ideia é propor um espaço de diálogo, um espaço de reflexão e de descoberta de toda essa potência da língua portuguesa. Afinal, o que quer e o que pode essa língua portuguesa? A inauguração terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do museu. O acesso ao público seguirá as restrições das medidas de prevenção contra a Covid-19. Por isso, será possível adquirir o ingresso apenas pela internet, com dia e hora marcados. 40 pessoas vão poder entrar no museu a cada 45 minutos. Além disso, cada visitante receberá um chaveiro touchscreen, para que não seja necessário tocar nas telas interativas. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto